Um gol contra livra a cara do Santos diante da portuguesa, mas o empate na Vila Belmiro não impede o zagueiro Márcio Santos de pagar o maior mico. Os dois treinadores veem poucas chances de gol no primeiro tempo. O lance de destaque ocorre quando os jogadores param achando que o árbitro Paulo César Oliveira havia apitado esta falta de Galvão e Leandro. Márcio Santos pega a bola com a mão e o juiz marca a pênalti. A jogada parou, todo mundo parou no lance e como o Tartucci está gritando muito alto, me deu a impressão que ele apitou baixinho para quem está perto da jogada. E tanto é que todo mundo parou. Os técnicos têm opiniões diferentes sobre o lance. Eu acho que o árbitro errou. Eu acho que o árbitro nós temos que dar os parabéns porque realmente ele teve uma personalidade e uma necessidade muito grande. Quem tem personalidade é Leandro. Ele cobra, Carlos Germão o defende e no rebote o atacante abre o placar. Enquanto o Nelsinho torce para o tempo passar, Carlos Alberto sofre vendo o Santos errar nas finalizações. Só aos 49 minutos do segundo tempo vem a salvação do time da Vila. Valdir cruza, a bola bate em Simão e entra. Festa na torcida e no banco de reserva Santista. O empate de um a um acaba sendo bom para as duas equipes. Sofremos um gol, um acidente, mas a equipe jogou bem, se cortou bem, teve personalidade e soube aproveitar bem o resultado. Para o técnico Carlos Alberto Silva, o empate conseguido nos acréscimos acabou sendo um prêmio para o esforço dos jogadores. A equipe Valentes abandonou determinados momentos a técnica para ir na garra, na vontade, para buscar o resultado.